Olá, estamos recebendo uma Havan nova, com 13 lugares, não é, Milene? Uma Havan adaptada para deficientes. É a primeira Havan, dessa maneira, que o município recebe em toda a sua história. É muito importante, vai melhorar o transporte dos nossos pacientes para outros municípios. A Havan é oriunda de um recurso, de uma emenda parlamentar, do deputado Onyx Lorenzoni. Tanto que agradecer ao deputado por essa emenda, já alocada no ano passado, que veio ajudar e muito a saúde do Estado do Sul, não é, Milene? Exatamente, é um investimento de 319 mil reais, investido nessa Havan, para garantir mais conforto aos pacientes que viajam diariamente para fora do município. Desta forma, nós estamos qualificando o atendimento prestado pela Secretaria de Saúde. E a Milene me cobrava muito uma Havan adaptada, uma Havan nova, então chegou a Havan da emenda do deputado Onyx, não é? A comunidade merece, não é, perfeito? Exatamente. Estamos trabalhando para isso. Exatamente. Havan da emenda do deputado Onyx Lorenzoni. Legenda Adriana Zanotto